Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, eu quero iniciar também, parabenizando o Senado pelo semestre de trabalho, dizer que é natural que haja visões diferentes do que vivemos nesse período legislativo, nesse semestre legislativo. É natural que o olhar da oposição seja mais crítico às posições e aos projetos do governo e o olhar daqueles que apoiam o governo seja mais comemorativo em relação às conquistas ou aquilo que consideramos conquistas que efetivamente realizamos. O importante é que, na verdade, possamos reconhecer que o Senado votou questões importantes para o Brasil antes e depois das manifestações. O que creio que as manifestações tiveram a possibilidade de interferir foi na mudança do ritmo, na celeridade que o nosso trabalho ganhou e também na pauta política escolhida para votarmos. E isso representa, acima de tudo, a sensibilidade, a racionalidade do Parlamento em reconhecer aquilo que as ruas estão nos dizendo como seus representantes. Quero também registrar como positivo o esforço da presidente Dilma no atendimento aos prefeitos como municipalistas que sou. Não quer dizer que a pauta da luta dos prefeitos brasileiros esteja superada. Nem será superada efetivamente apenas por um governo, mas sim por um processo, num movimento de luta. Foi nessa direção criada no Senado uma comissão para tratar de forma especial esse assunto que tem a presidência da competente senadora Ana Mélia. Mas eu queria ressaltar, no entanto, que o presidencialismo de coalizão que vivemos, ele tem na sua natureza, ele traz essa certa instabilidade nas relações entre o legislativo e o executivo sempre. No entanto, é preciso que nós possamos reconhecer que não é o fato de vivermos no presidencialismo que pode nos fazer nos conformarmos com uma redução da interferência e do poder legislativo no nosso país. Nesse aspecto, quero ressaltar a decisão do Congresso Nacional ontem de decidir um prazo para que nós possamos analisar os vetos como um importante passo na direção da reconquista do protagonismo do poder legislativo. Nós estamos falando de uma realidade, de um país que, após a ditadura militar, teve apenas a eleição de quatro presidentes no período democrático e que, portanto, vive a sua experiência de aprimoramento democrático dia a dia. E nós temos que ressaltar que essa reconquista, independente de que prazo foi, se longo ou curto, a reconquista do direito deste Parlamento de analisar os vetos da Presidência da República num período em que ainda possa interferir de maneira efetiva nesta decisão, foi fundamental, é fundamental na reconquista do protagonismo do poder legislativo, como vinha dizendo. Mas é importante também ressaltar, senhor presidente, que nem tudo são conquistas. Nós temos idas e vindas nesse processo. Nós reconquistamos o protagonismo no poder na decisão desse período, na definição desse período dos vetos, como uma experiência nova. No período democrático brasileiro não havia até então essa definição e, portanto, nós vamos recomeçar ou começar a ter um papel diferente do que tínhamos até então. Mas é preciso dizer também que o governo, que o poder executivo precisa fazer o exercício de diminuir, da mesma forma que fez e continua fazendo, o exercício de diminuir o número de medidas provisórias que envia para o Congresso Nacional, diminuir o número de vetos é um exercício importante. Se as nossas matérias são demoradas, demoradamente discutidas, e se nós não conseguimos, ao final desse processo, ficar isentos de tantos vetos, ou nós estamos errando muito, ou o poder executivo está errando. Nós precisamos encontrar um momento de analisar essa situação. E eu acho que cabe à mesa do Senado, à mesa da Câmara dos Deputados agora, com um olhar mais aprimorado e com a responsabilidade ainda maior, determinada por um prazo de 30 dias, nós fazermos essa conversa, essa relação mais estreita com o governo, com o poder executivo brasileiro, para que nós não tenhamos, portanto, um processo extremamente complicado, complexo da análise dos vetos no Parlamento. Não é possível imaginar que, e eu ouvi atentamente o protesto do senador Moca, no início dessa nossa sessão, é extremamente frustrante, sim, para o Parlamento trabalhar anos a fio numa proposta, e ver essa proposta no outro dia derrubada por uma série de vetos do Poder Executivo. É muito importante que essa relação do Poder Executivo com o Parlamento, ela se aprimore no processo democrático que nós estamos vivendo em nosso país. Nós, a ideia de ter um presidencialismo de coalizão não quer dizer que o presidencialismo possa sobreviver com o afastamento e o apequinamento do poder legislativo sempre. Mais do que nunca, as ruas indicam a necessidade de aprimorar o processo democrático brasileiro. seja, de um lado, abrindo os espaços para a democracia participativa, como foi feito aqui esta semana na votação que fizemos de facilitação das medidas de iniciativa popular, mas é preciso também aprimorar a nossa prática democrática dentro do Parlamento, dando vez e voto à minoria e também fazendo valer a posição de maioria no Congresso Nacional. Essa posição de maioria não pode ser, no outro dia, desfeita imediatamente por uma série de vetos do Poder Executivo. E eu digo isso porque acho que essa questão da política de saúde no Brasil, ela precisa ser debatida profundamente, porque as ruas estão dizendo que não estão satisfeitas com a política nacional de saúde. O nosso esforço tem que ser adobrado para atender a este clamor. E a relação desse esforço com a compreensão do Poder Executivo sobre ele tem que ser muito afinado para que nós não andemos, se o Parlamento anda de um lado e o Poder Executivo do outro, certamente nós não iremos atender as reivindicações da população. Senador Aluísio Creio. Minha querida amiga senadora Alice da Mata, a V. Exª aborda um tema que me é muito caro, relação institucional entre Executivo e Legislativo. Apenas dois breves comentários. Em primeiro lugar, o Executivo tem revelado um profundo desleixo na sua participação necessária na elaboração das leis. Veja, V. Exª, que o Executivo dispõe de uma maioria ampla e de líderes competentes. Pergunto, V. Exª, o que impediria que os líderes aqui, durante a tramitação das proposições, manifestassem claramente a opinião do governo? Por exemplo, no caso do ato médico. Se o governo tinha reservas, restrições ao projeto de lei que foi aprovado, por que não deu orientação aos seus líderes para levantarem em tempo essas objeções enquanto a matéria tramitava? Mesma coisa em relação à anistia para os servidores do Correio. Foram sete anos, senadora, sete anos desde a aprovação do projeto de lei na Câmara até a aprovação do projeto de lei aqui no Senado, sete longos anos em que esse processo passou por várias comissões e em nenhum momento o governo emitiu qualquer tipo de reserva ou de ressalva à aprovação. deixando para fazer na 25ª hora, quando já não havia mais a menor hipótese de uma negociação razoável entre o executivo, o legislativo e as pessoas diretamente interessadas. Então, o governo tem sido extremamente negligente no acompanhamento do processo legislativo. Agradeço a paciência de vossa excelência. Eu agradeço o aparte, senador, que me honra quando sou aparteada por um senador da qualidade do trabalho de vossa excelência como um dos líderes da oposição. Eu não caracterizaria uma negligência do governo, mas acho que é necessário que nós aprofundemos esse debate com o governo e possamos aproveitar, se tivermos a possibilidade de ter recesso, já que estamos em suspenso até a próxima semana a respeito dessa agenda, nós possamos, nesses 15 dias, a mesa da Câmara e do Senado aproveitar para um debate franco com o governo no sentido de que nós possamos entrar o segundo semestre de uma forma mais produtiva. Para finalizar, senhor presidente, eu quero ressaltar, além da medida provisória fundamental da dívida dos produtores que nós votamos ontem, eu quero ressaltar três projetos rapidamente da minha autoria. O projeto de lei que foi votado e já foi para a Câmara de ampliação da área de atuação da CODEVASP, ampliando para incluir o Vale do Rio Vazabarris, que beneficiará enormemente cidades do interior do Estado da Bahia e de Sergipe, muito importante para as ações de combate à seca nos nossos estados. Um outro projeto também que quero agradecer a colaboração da senadora Vanessa Gradiotin, para aprimorar o direito à informação sobre as condições de fruição dos serviços pré-pagos da telefonia celular, que são 80% dos consumidores, dos detentores de celulares, têm sobre o modelo de contrato pré-pago e não têm tido o direito de poder acompanhar esses contratos devidamente, esse projeto nosso aprovado nesse semestre. E, finalmente, o projeto que conseguimos aprovar com a contribuição decisiva do senador Jorge Viana, a quem quero agradecer enormemente e que já partiu para a Câmara dos Deputados, é a nossa tarefa no segundo semestre, que é o de facilitação das EPEs, além de destacar a criação das duas novas universidades da Bahia, a Universidade do Sul e a Universidade do Oeste Baiano, como uma grande conquista, duas grandes conquistas, desse semestre pelo Congresso Nacional. Muito obrigada pela paciência.